O posto de combustíveis fica às margens da Avenida Enroal de Carvalho, na altura do bairro Areias, na zona sul de Teresina. Na madrugada da última sexta-feira para sábado do último final de semana, o estabelecimento, mais uma vez, foi alvo de assaltantes. Dois elementos chegaram aqui no local e acabaram praticando, mais uma vez, o crime de assalto aqui nesse posto de combustíveis. Eles estavam armados e agrediram a chope e a pontapés os frentistas que estavam trabalhando aqui no local. Após toda a prática criminosa, na intenção de eliminar as imagens do circuito interno de segurança, ainda usando o revólver como instrumento, eles acabaram quebrando a TV que funcionava como monitor das imagens do circuito interno de segurança aqui do posto de combustível. O proprietário desse posto registrou o caso na delegacia da área, mas essa não foi a única vez que a prática criminosa aconteceu nesse estabelecimento. Fica uma situação muito difícil para nós empresários que queremos trabalhar e estamos trabalhando com essa situação que a gente se encontra hoje na nossa querida Teresina, viu? Porque não é fácil, porque não é fácil. Você bota o pessoal para trabalhar e está todo mundo já com medo, não quer mais trabalhar e a situação se complica a cada dia que passa. O posto de combustíveis do senhor já vem sendo alvo de imaginais na prática de assalto já por diversas outras vezes. Nós, aqui nós temos tantos assaltos, pequenos assaltos, que levam pequenas quantidades em dinheiro, que nós nem registramos mais, porque senão nós estaríamos praticamente quase todos os dias no quarto distrito registrando pequenos delitos que acontecem aqui com a gente, viu? Dessa vez, o que eles levaram aqui do posto? Dessa vez, levaram o dinheiro, levaram os computadores, quebraram as televisões, como vocês estão vendo nas imagens, quase eram os meninos, fotocando ele com arma, obrigando ele a dar dinheiro que não tem. Enfim, uma situação que nenhum pai de família e nenhum empresário quer passar. Com tantos assaltos e prejuízos, o senhor já chegou a pensar até em fechar o posto? Nossos colegas, donos de posto de Teresina, estão quase todos já fechando e pensando em fechar os que estão abertos. E eu acredito que eu estou nessa mesma situação, até querendo mesmo fechar, fazer demissões de funcionário, porque dessa forma não dá para trabalhar, né? Então tem que demitir, botar para fora, que a nossa segurança nós não temos. O que nós temos direito aqui é só de pagar muito imposto, muito imposto, segurança zero. Este não foi o único caso de assaltos a postos de combustíveis registrado no Piauí. Na cidade de Esperantina, a cerca de 174 quilômetros longe da capital Teresina, um posto também foi vítima de assaltantes. Como você pode observar nas imagens de segurança, os elementos estão agindo com muita violência contra os funcionários do posto. Uma criança está a poucos metros do local onde está acontecendo toda a ação criminosa. Imediatamente, ela é retirada por um adulto. Um homem chega em uma motocicleta e também fica apavorado. O vereador Regis Carvalho, filho da proprietária do posto, diz que os elementos estavam muito nervosos. Eles acabaram baleando de raspão o frentista que foi atingido na perna. Ele passa bem, mas o posto já foi vítima de assalto três vezes somente este ano.